O que eu vou pensar? Nunca mais queria andar É só ficar ligado Assim do nada Você faleceu É todo inocente O que eu era positivo do amor E de uma ordem de prisão Sou rico de maçã sem fins de dor Valeu meu canção Perita, ser vida Cheio de bandida Més com um bloco Que eu... Escreve o... Gericloa, gelina Merdou de bandida Uma delina Chama na cor Nossa senhora é Jardim fundamento Descurso Liza ser O amor, o seu desmoron, nas palavras do meu amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Ou se disse o amor de lá Eu nem nem vou me apaixonar Te disse o amor Sem limpar, sem linda Cheito de cantina Nós somos bandidos Eu sou Perita, sem linda Cheito de bandida Uma bandida Chegando Perita, sem linda Cheito de bandida Nós somos bandidos Nós somos bandidos Eu sou Perita, sem linda Cheito de cantina Uma bandida Chama O amor Que foi Pai, sem linda Eu sou Perita, sem linda Eu sou Perita, sem linda